Eita aí, hein, menino? Agora tá com o dente branquinho, ó, vai tomando. E essa semana ainda lança a lente, ainda não lancei as lentes, mas ó, vamos trazer mais um videozão pra vocês aqui no dia de hoje. Hoje a gente vai falar novamente, né, sobre a polêmica entre Jovem Dex, Teto, Matuei e Rash Produções e 30 pra 1 e 30 contra 1, tá ligado? Mas vamos trazer pra vocês, essa vez o Jovem Dex foi lá no Podpá e trouxe pra gente aí, falou sobre a situação, né, Sobre o que ele acha, ele realmente dá atenção pras tretas ou não dá? A resposta dele foi bem inusitada e bem diferente do que eu imaginava e eu vou trazer isso pra vocês, tá ligado? Já sabe, se você quer divulgar no maior canal de trep do Brasil, que é o canal Marcos Anjos, pelo link na descrição é nada mais do que meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e coisa de tipo, já contamos com mais de um milhão de seguidores lá no Instagram e quase um milhão e meio aqui no YouTube. Então se você quiser fechar o seu trampo com a gente, chama lá no e-mail marcosanjoscontato.com ou então no site marcosanjos.com.br Demorou? Bora ver como é que tá esse trampo, então cola com nós, vou passar a visão pra vocês aí agora de como é que tá o bagulho, então vem com a gente aí daquele jeitão, demorou? E lá no meu site, rapaziada, você pode saber todas as notícias do mundo do trap também lá, agora tem tudo, beleza? Notícia e tudo mais, marcosanjos.com.br Você vai acessar aí, fica antenado em tudo, tanto notícia gringa quanto também notícia nacional, beleza? É o link na descrição que também já acessa lá e não perde tempo de acompanhar tudo. O Jovem Dex foi lá no Podpá, eu vou deixar a resposta dele passar pra vocês aí agora e depois eu vou comentar sobre o que eu achei sobre a resposta dele, beleza? Mas você é o cara que tá sendo bifalado ultimamente, né? Tô. Tô pra caralho. Tô, também. Também, mas é uma faca de dois gumes, tá ligado, mano? Faca de dois legumes. Não, 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 não é um pouco chato, às vezes, é uma... Porra, velho, seu nome tá lá toda hora, mano. Mano... É mais positivo? Como que você tá encarando isso? Porque recentemente você se envolveu em algumas coisas e tal. E tipo, como que tá a sua cabeça referente a isso? Porque, pô, você tá vivendo um auge muito foda, tá ligado? Seu nome tá... Tu fala em quem? Relacionado a treta ou... Treta, polêmica... Sim, sim. Seu nome, cara. Seu nome tá sendo usado. Tanto pro bem, quanto pro mal. Se ligue. Eu não dou a mínima. Ele fala com cara de que não tá ligando mesmo. Mas eu não ligo. Irmão, eu não dou a mínima. E fechou lá, tá ligado? Igual tu fala, igual a Tiringa. Tô, assim, eu com mais cabelo, eu já comi, não me engasguei, tá ligado, mano? Então... Mas você sempre foi assim ou você aprendeu a ser assim? Eu aprendi a ser assim, mano. Com as porradas. Com as porradas da vida. Tá ligado? Então... Eu foco agora no que é produtivo, né, mano? Pô, a energia é boa sempre, positiva sempre. E não vale a pena ficar olhando coisa negativa, não, pô. O que os olhos não veem, o coração não sente, meu Pitty. Bote fé. Eu também acho. É, pô. É focar no que é positivo, pô. Eu não dou a mínima. Realmente, eu não dou a mínima, tá ligado, mano? Tipo assim... Eu sei quem eu sou. Sou uma pessoa muito humilde, tá ligado, mano? Muito feliz. Amo meus amigos. Ajudo muitas pessoas, tá ligado? A diferença é que eu não fico gravando. Sacou? Não fico expondo porque a gente tem que ajudar de coração mesmo. Uma parada que eu aprendi mesmo com a palavra, tá ligado? Uhum. Da Bíblia, pô. Porque às vezes eu me pego estudando a palavra, etc. E é isso aí, pô. Fechou lá. Trampo, mano. Focar no trampo, tá ligado? Eu não ligo não, pô. Bote fé, meu Pitty. Eu não ligo. Eu sou um cara que eu sou foda-se, mano. Foda-se. É bom ser assim, né? Não ligo, mano. Não ligo pra nada, tá ligado? Pra eu estar aqui hoje, eu tive que aprender a ser assim, tá ligado? Porque minha vida foi difícil, pô. Bote fé, pô. A vida já me apedrejou muito, mano. Eu vi ele tuitando, tipo, mano, tô cansado. Tipo, vou falar tudo. Eu falei, mano, esse moleque vai chegar bravo. É, a gente falou, mano, será que ele vai vir pá? Eu falei, mano... Eu falo pra pirraçar, pô. E é muito bom ver que você, tipo, não vê nessas ideias, tá ligado? Não, pô. Eu falo pra gastar, pô. É porque se liga, mano. Às vezes eu fico puto por quê? Aí se você quiser falar alguma coisa também, fica bom. Não, tô de boa, pô. Mano, tudo que eu quero falar, eu tô falando aqui, tá ligado? Às vezes eu fico puto assim por quê? Mesmo uma pessoa não estando envolvida em nada, tá ligado? Respinga a sobra pra pessoa, mano. Então eu falo, quer saber, vou pirraçar mesmo e foda-se, mano. A galera fica me xingando, não sei o que lá, não sei o que lá. Vou gastar aqui, vou dar uma pirraçada e fechou lá. Mas eu tô de boa, pô. Bote fé, meu pito. Tô muito feliz, mano, tá ligado? Tipo, eu não tinha nada, caralho. Minha vida era um inferno, tá ligado? Hoje, mano, eu tô no céu. Eu tenho dinheiro, tenho pessoas que me amam, que é o mais importante, tá ligado, mano? Tem a galera, porra, tô do lado da galera que eu admiro. E a galera que eu admiro, agora me admira, tá ligado, mano? Opa, aí eu tô aqui com vocês, trocando ideia da hora, trabalhando pra caralho, lançando meu álbum, tá ligado? Muito feliz, junto com meus amigos, conhecendo pessoas novas, tá ligado, mano? Tipo assim, vivendo, mano. Coisa que eu nunca vivi, tá ligado? Sempre quis viver. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, mano. Eu sou muito abençoado, tá ligado? Tenho milhares de fãs que me amam, mano. Eu amo meus fãs demais, tá ligado? Vivo pelos meus fãs. E é isso, fechou lá, pô. Abençoado. Abençoado, mano, literalmente. Não tem porque a gente reclamar da vida, não, pô. É isso mesmo. E tudo serve de aprendizado, mano. Hoje eu acordei meio triste e falei assim, mano, sem tempo, velho. Sem tempo. Acordei com o ressaca e falei, não tenho tempo pra reclamar, mano. Só agradecer a Deus é mais um dia de trabalho. Mano, outro dia... Bom dia, eu mandei um áudio pro Vitor. Mandei um áudio pro Vitor, o cara que trabalhou com a gente, Dex. Eu falei assim, caralho, mano. Aí ele falou, viado. Ano passado você tava trabalhando dez vezes mais e não ganhava um décimo do que você tá ganhando. Feliz do jeito que você tá. Reclama não, mano. Nem usa reclamar, né? Aí ele falou, não reclama não, que traz coisa ruim. Eu falei, caralho, só precisava ouvir isso mesmo. Parece que a gente reclama de bestena, né, mano? Você chegou e eu tava tomando remédio quebrado, mas eu falei, mano, é isso? Se eu vou tomar um remédio pra melhorar, pra gente representar no programa, mano. E é normal, mano. Eu sempre penso que quem trabalha, Deus ajuda, mano. É uma parada que é um ditado, tá ligado? Dos mais velhos. E tem sentido, tá ligado? Total, mano. Porque quando você tá focado no seu, né? É, pô. Você não precisa se preocupar com... Se você é honesto, mano, você vai ali, faça o seu corre, tá ligado? Cabeça erguida sempre, tá ligado? Nós somos guerreiros, porra. Tá ligado? A vida sempre apedrejando. A gente saiu da lama, caralho. E agora que tá tudo mais fácil, a gente vai... Se ligou? Reclamar. Reclamar. Lutou tanto pra chegar aqui, né? Lutou tanto, não reclamava. E agora que tá aqui, vai reclamar. Tem que trabalhar dobrado pra ver o bagulho quadriplicar. Sacou? E é isso mesmo, fechou lá. Mas é normal, mano. O cara reclamar também, às vezes, me pega assim, porra. Pensando, né, mano? Quando tem show, por exemplo. Mano, ele falou aí que não liga pra nada disso, nem nada do tipo. E esse tipo de situação, né, rapaziada? Mas cá entre nós, sejamos bem sinceros, né? Como uma treta não dá visibilidade pra todo mundo no bagulho. Dá visibilidade pra gente que fala sobre polêmica, sobre notícias. Dá visibilidade pro artista que está causando a treta. E pro outro artista que está recebendo. Ou seja, todos têm um retorno nisso, né? Principalmente aí agora em questões de lançamentos, né, família? A gente tem lançamentos aí do Teto. Álbum Previas.zip saiu pra gente. Tem o lançamento aí, é TPM, tá ligado? Do Jovem Dex. Ou seja, automaticamente, todo mundo sai ganhando nessa situação, tá ligado? Eu acredito que ele falou o ato de não ligar seja relacionado ao ato de, tipo assim, não dar, tipo, atenção pra o que cada um vai falar um do outro, tá ligado? E tudo mais, mas não tem como você não negar que, tipo assim, dá pra você ver o que tá acontecendo e as notícias, elas vão chegar ao seu ouvido, tá? Então, vamos ver qual que vai ser o futuro dessa polêmica aí, né? O último capítulo dela foi bem forte. Foi o ato, né, de terem entrado lá na casa lá e tudo mais. Do Teto e tudo mais. Essa cena, ele zoou bastante com isso nos stories também. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que realmente o Jovem Dex não liga pras tretas ou pras polêmicas ou algo do tipo? O que você acha? Comenta aqui embaixo a sua visão. Eu quero saber o que você tem a dizer, o que você acha disso. Então, já comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Demorou? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Primeiro link na descrição, nada mais é que meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e curtir, chama a gente, chama o e-mail, marco-se-nos, contato, arroba-de-meu.com e vai ser o trampo com a gente. Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.